Em Patinga, uma mulher foi presa em flagrante dentro de uma loja pelo crime de furto. Com a suspeita, foi apreendido R$ 1.479,80. Em uma bolsa, o agente da Guarda Civil Municipal encontrou produtos de outra loja onde a mulher já teria cometido o mesmo crime. O flagrante foi ratificado na Delegacia Regional de Polícia Civil, onde ela confirmou os atos. Os gerentes das duas lojas foram ouvidos e liberados.